Olá, meus queridos Cacilders e Simoners. Vou dar uma chance aí pra vocês adivinharem em que momento do dia eu tô gravando. Vai lá, podem apostar, esse é o momento. Como é que o Simon tá? Olha só, só uma das coisas que tá afligindo o Simon é do lote de fato, que é o boneco voodoo, que alguém tá controlando muito remotamente daqui pra afetar o Simon. Nelson, é você que tá controlando o boneco voodoo, Nelson? Eu sempre vou desconfiar dessa porcaria desse vulcão, não adianta. Como de costume, eu recebi dicas muito valiosas no último vídeo de novo. Decidi que eu vou tirar toda essa parnafernalha do lado de fora logo, menos a palmeira. As palmeiras podem ficar, eu acho que elas são bem importantes cenograficamente pra o Simon saber que ele tá morando numa ilha, afinal de contas. Porque como é que ele saberia se não fossem as palmeiras? Eu decidi que a estufa só nos faz perder tempo também, então... Eu vou salvar, eu acho que só a minha macieira, pra continuar fazendo salada de fruta. E dois tomateiros, obviamente. Gente, vocês não vão acreditar no dinheiro que eu vou ganhar com isso. Porque eu gastei uma grana muito grande fazendo essa porcaria. Chato como as coisas desvalorizam nesse jogo. Ó, uma parede sempre vai ser um investimento carérrimo. Acho que vai ser bonitinho deixar os meus vasos de planta perto dessa mangueira que fica do lado de fora da casa do Simon. Agora eu tenho um total de só três plantas pro Simon cuidar. Olha a economia de tempo que isso aqui vai nos dar. Eu acho que a melhor dica de todas, na verdade, foi a questão de mover o banheiro pra dentro da casa. Eu vou fazer exatamente isso, porque é de graça. Agora eu só preciso pensar onde eu vou enfiar essa jossa. O telhado flutuante ali. Ok, ok. Eu admito que talvez eu tenha me empolgado um pouquinho com a reforma da casa do Simon. Eu reorganizei toda a sala e adicionei algumas coisas. Tipo esse monte de tralha aqui, já que eu sou apaixonada por tralha. Eu dei um jeitinho na bancada dele e botei nesse cantinho novo da sala. Que eu acrescentei graças ao banheiro. Que agora tá dentro da casa, integrado, bem bonitinho. E agora essa é a casa do lado de fora também. Ah, gente, eu sou pirada por uma reforma de casa. E se vocês não tinham reparado ainda, eu acho que o episódio de hoje é uma boa prova disso. Bom, infelizmente a cozinha do Simon permanece a mesma. Pouquíssimos móveis aqui nessa sala de entrada. E ainda tem umas melhorias que eu posso fazer no quarto. Mas de resto, tá quase a casa dos sonhos, hein? Ah, é, tem todo o paisagismo que eu tirei do lado de fora também. Né, quem precisa de beleza no lado de fora se tá sempre chovendo mesmo. Nem dá pra ficar do lado de fora direito. Ai, gente, eu lembrei que eu dei o traço de super pai pro Simon. Bom, depois da casa da calamidade isso com certeza vai acontecer. Podem contar comigo. De resto, tá bem mais aconchegante essa nossa querida Pocilga. Gente, são quatro da tarde. Eu jurava que era noite de tão escuro que tá. Bom, acho que não custa nada ir adiantando a nossa habilidade de pesquisa e debate, não é mesmo? Com certeza eles vão cobrar mais isso da gente no próximo nível de carreira. Não é possível. Ah, não, pera. Cancela aí. Vamos dar uma corridinha, Simon. Perdeu um pouco das gordurinhas da barriga. Ele sempre entra no oceano. Eu não compreendo. Opa, comprei um presente especial pra você, uma das pessoas mais legais da vizinhança. Agradeço pela sua amizade e gentileza. Frases estranhas pro seu próprio pai dizer pra você. Mas enfim, o pai do Simon trouxe um presente pra ele. Simon tá só o estrume do estrume. Mas não tem problema, vamos convidar o pai pra entrar. Sempre que eu lembro que o nome dos pais do Simon é pai e mãe, eu... Eu acho mó graça, não adianta. Pra mim, pai, obrigado. Obrigado pelo presente, pai. Foi pra compensar que tu ficou anos fora de casa porque eu fui comprar cigarro. Quer dizer, foi sequestrado por alienígenas que meu pai deu pra gente. Uau, um cartão postal de 20 simoleons. Sim, eu vendi na tua frente o presente que tu me deu pra tu aprender a me dar presentes melhores, pai. Cara, o pai do Simon é exatamente igual ao Bernard de Westworld. E eu nem fiz ele com essa intenção. Ele foi meio aleatório. Paizão, pode ficar à vontade que eu vou só tomar um banho. A situação tá meio feia. Meu Deus, o Simon não tá conseguindo tomar banho e eu não faço ideia de qual seja o problema. Olha só, se ele vai pra sala, ele consegue. Ai, outra hora eu resolvo isso, que preguiça, gente. Eu acabei de gravar o episódio final da série do Lixo ao Luxo, então eu tô um pouco exausta. Eu já tinha pensado em gravar menos do Simon e aí eu fiquei, tipo, duas horas reformando a casa dele. Tá, tô exagerando, eu devo ter ficado uns 40 minutos fazendo isso. Meu Deus, o pai do Simon até hoje fica pensando nos aliens também. Toda uma família destruída por causa de uma experiência com alienígenas. Ai, esse gosto não fui nem eu que dei pra ele, hein. Foi o jogo que me ofereceu. O Simon simplesmente gosta de tudo que é útil pra vida dele. E nessa casa ele aprendeu a habilidade de sobrevivência. E aí, absolutamente tudo que ele faz que pode melhorar a vida dele, ele gosta, automaticamente. Gente, o que que é isso? Tem uma pedra rara do lado de fora da casa do Simon. Será que é um presente do Nelson? Bom, dinheiro nunca é demais. Ah, meu Deus. Cadê os meus gnomos? Cadê os meus... Nossa, fica muito mais óbvio que tudo quebrou quando tudo fica meio que acumulado num lado da casa. Ai, sim, sim, muito obrigada. Nossa, eu nunca fui tão grata a um ser mitológico. Ah, gente, é festival do inverno. Logo no último festival do inverno foi quando a gente conheceu o Papai Noel. A gente já tá há um ano de sim junto com o Simon na Casa da Calamidade. Gente do céu, escorreu até uma lágrima de emoção aqui. Cara, mas eu não queria que fosse feriado. Eu queria ir trabalhar. O Simon não gosta especialmente de nenhuma tradição de Natal. Eu me pergunto por quê. Ó, são nove horas e mesmo sendo feriado eu posso burlar o sistema e ir trabalhar. O que é muito bom pro Simon, porque ele é workaholic. Pra pessoas doentes mentais como o Simon, que gostam muito de trabalhar, é muito bom poder furar um feriado. Vamos trabalhar duro, então, já que tu gosta. Olha a alegria dele de estar trabalhando. Ah lá, o pai voltou a invadir a nossa casa. Ah, olha só, a gente chegou no ramo de carreira. Hum, tá, a gente tem consultor jurídico e juiz. Ah, eu acho que eu prefiro continuar seguindo a carreira de advogado advogado, sabe? Eu não sei se eu gostaria de dar poder pro Simon dele ser juiz. Eu acho que todo esse trauma que ele tem passado na Casa da Calamidade e com os pais dele tendo sido sequestrado por aliens aquela vez. Eu não sei se ele é a pessoa mais equilibrada pra decidir o destino da vida das pessoas, assim. Ok, foi promovido a chefe de litígio, seja lá o que isso quer dizer. Vai, ele ganhou um dinheirinho legal, hein? E roupas novas também. Olha o Simon, que chique, pessoal. Olha ele, ele tá sempre tensão quando ele volta do trabalho, mas pelo menos agora ele tá bem vestido também, olha só. Ai, não vou nem, não vou nem trocar de roupa. Tá muito maneiro esse Simon de terno, hein? Retira o que eu disse, vai correr de novo. Não sei porque que eu sinto essa necessidade de fazer os meus sims sempre fazerem jogging e serem gostosões. Bom, eu culpo a indústria do cinema. Eu não sei se vocês fazem isso de sempre quererem que os sims de vocês sejam bonitos, ou enfim, tenham corpos quase realistas de tão sarados. Eu tento não me sentir muito culpada com isso, mas... Acho que entra aí toda uma discussão de positividade corporal, que é muito importante. Bom, dito isso, eu ainda tô fazendo o Simon correr, né? Pra ficar com o bumbum saradinho. Eu queria entender por que que o chuveiro dele não tá funcionando. Que saco, eu vou ter que mudar tudo de lugar. Tá bom, eu tive que me livrar de algumas coisas da decoração do banheiro. Fico muito triste, mas se funcionar eu não vou me arrepender. Vamos lá, Simon. Ah, tá funcionando. Yes. Tudo bem, o que me importa é esse hobby de seda muito bonito aqui. De resto, eu posso jogar tudo longe, não tem problema. O Simon ainda não fez absolutamente nada pra comemorar o Natal, sendo que são sete da noite. Não sei se eu deveria fazer alguma coisa, eu tô meio tipo, ahn... É, condiz com o Simon, né? Bah, querendo ou não, o Papai Noel vai visitar a gente essa noite, hein? Se o Simon tivesse uma chaminé, eu já estaria cobrindo ela com tijolo. Olha, finalmente a gente tem dinheiro pra colocar uma TV no quarto do Simon. Ele merece. Eu gostaria de ter uma cômoda, mas eu acho que realmente não vai caber aqui. Então eu acho que dá pra colocar pelo menos umas decorações de parede ou algo assim. Vou admitir pra vocês que eu tô bem inspiradinha hoje. Mas honestamente, esse pacote tem umas coisas muito legais pra colocar na parede. Olha só que boniteza! Tá, tô satisfeita com o quarto do Simon. Cheio de penduricalho e coisinha. Gostei. Tá bom, pra parte interna só falta a nossa cozinha. Caramba, nunca mais tive que me preocupar com a energia elétrica. Lembrei que eu tinha esquecido de fazer um negócio de contas, que a Ana Júlia me deu de dica da última vez. Ó, eu posso armazenar energia extra ao invés de vender as coisas. Acho que eu devia comprar aquele negócio de salva-água de novo. Talvez eu estivesse usando errado. Ó, meu Deus, a gente precisa de mais dois níveis de carisma. Simon, por que que tu tá jogando xadrez? Vai falar contigo mesmo no espelho, que nem um maluco, por favor. Quem não ficaria mais carismático fazendo isso, não é mesmo? Ah, olha ele. O homem da noite. Eu acho que se eu só ignorar, ele vai embora. Lá vai ele. Embora pra sempre das nossas vidas, se Deus quiser. Ah, coisa boa ver TV na cama. Festival do inverno foi terrível. Caguei! A musiquinha dos gnomos é muito boa. Bom, eu não precisava deles hoje, mas é bom que eles sejam ativados praticamente todos os dias. Agradeço. Ah, Simon, não vai dizer que tu ficou triste, porque tu perdeu o Natal. Perdeu de ouvir o Papai Noel balançando a pança dele e falando de todas as gostosas que ele pegou no último ano. Simon tem que trabalhar, trabalhar duro. Na real, esse traço de workaholic é muito bom, porque ele sempre fica concentrado no trabalho. Ah, será que ele vai perguntar por que eu caguei pra ele ontem? Jerônimo Delgado. Aham, vai lá. Não sei quem é, graças a Deus. Olha só, com toda essa luz pegando na casa do Simon, ela parece até um lugar abençoado. E não um lugar onde toda uma tribo indígena foi enterrada ilegalmente. Opa, Simon tá ganhando uma boa graninha todos os dias no trabalho, hein? Acho que é isso que dá, ser nível 8 de uma profissão. Ai, ai, vou comprar de novo o coletor de orvalho, porque eu não aprendo nunca. Vou botar ele simbolicamente bem do lado do nosso banheiro, que é o que eu quero que ele abasteça. Pô, agora quando podia chover, não chove, né? Esse jogo me odeia. Acho que até quase tanto quanto o Simon me odeia. É, tô sentindo que dessa vez vai ser meio desafiador pra ele conseguir esses níveis, talvez só no fim de semana, que dia é hoje, sexta-feira. Ah, meu Deus, tudo foi quebrado. Gnomos? Gnomos, por favor. Ainda não aguardo, Gnomos. Ai, obrigada. Gente, eles vêm sempre, eles vêm todos os dias, meus anjos. Bom, infelizmente, os Gnomos não podem impedir que as aranhas ataquem o Simon. Fido? Foi embora o Fido. Ei, 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 não vai se atrasar pro trabalho, corre lá. Ó, meu Deus, segredos comprometedores. Simon recebeu um bilhete de uma fonte anônima com uma ameaça. Se ele não perder o caso, informações sigilosas do passado de Simon serão divulgadas publicamente. O que aconteceu demais no passado do Simon? Além da abdução alienígena. Se ele perder o caso, a justiça vai ter falhado, um criminoso vai ficar impune, blá, blá, blá. Revelar segredos ou perder o caso? Ah, fama e dinheiro. Gente, aqui diz que se as informações prejudiciais forem divulgadas, a carreira de Simon pode estar em risco. Ah, eu vou perder o caso, aí não vai mudar nada. Eu odeio ser uma pessoa que desiste e uma perdedora do caramba, mas nesse caso eu acho que vou ter que fazer isso sim. Uhul, nada aconteceu. Eu vou começar a recusar essas ligações. Por que eu não comecei a fazer isso antes? Tá trabalhando duro? Não tava. Absurdo. Eu sempre tenho que te pedir, Simon. Tu nunca faz por conta própria. Depois vai ficar se perguntando por que a Lizzie é minha favorita. Ó, brincadeira, Simon. Tu sabe que tu é o meu favorito. Ok, mais dinheiro. Ó, mais uns dois dias de trabalho e a gente já consegue a promoção. Isso é, se a gente conseguir chegar nos níveis certos das coisas. Caraca, que coisa feia, tá de sapato na cama. Oi, querido. É o papai. Quando você vai fazer uma visita? Meu anjo, tu me visitou duas vezes já, só nesse episódio. Por que você não vem agora mesmo? Pode vir, pai. Pode vir quantas vezes tu quiser. Preferência com presentes. Ai, agora a mãe tá ligando e chamando pra um festival. Vou ir e vou levar meu pai. Opa, meu pai não é uma opção. Vou ir e vou levar a Tina então, né? Tá meio cedo pra chamar o Vladinho. Simplesmente abandonei meu pai carente em casa. Sendo que eu podia ter simplesmente convidado ele junto. Afinal, é um rolê com a minha mãe. Ok, onde é que a gente tá? É happy hour no bar do karaokê. Mas a minha missão é comer um burrito. Ah, comer um burrito, burrito. O que tem um burrito. Ok, a gente tem burrito de feijão e queijo. Frango, vegetariano com espinafre. Vegetariano com tomate. Tá, eu acho que só essa opção mataria o Simon. Porque tem frango. Ah sim, nós somos grandes fãs de tomate nesse canal. Então, tomate. É todo mundo correndo pra pegar os burritos primeiro. Vai, Simon. Tu é mais rápido que todos eles. Corre. O Simon desapareceu. Pronto, voltou. E aí, Simon? Tá gostoso? Cara, eu fiz a tua barba agora há pouco. Por que essa porcaria cresceu de novo? Nossa, ele não gostou do burrito. Calorias desperdiçadas. Ah, é porque ele é fã de comida saudável. Então, se ele comer comida de rua, ele vai ficar enojado. Cara, cadê a nossa mãe e a Tina? Tá bom que eu ignorei elas um pouco, mas pra onde será que elas foram? Olha só, minha mãe tá conhecendo um pouco melhor a Tina, a melhor amiga do filho dela. Mas a Tina parece um pouco entediada com o papo. Conto uma piada pra galera, Simon. Pelo menos deu pra terminar esse episódio se divertindo um pouco com as pessoas que a gente ama. Menos o nosso pai, que tá parado lá em casa no frio e na solidão. Mas não é problema meu se ele não quis vir junto. Ah, meu Deus, eu acho que minha mãe tá grávida, hein? Ah, bom pra ela. Quem sabe no próximo episódio a gente já não pode conhecer o nosso irmãozinho. Até semana que vem, pessoal. Não esqueçam de deixar a curtida. Sempre é muito importante lembrar vocês. Olha lá, vocês já estão saindo do vídeo, né? Vocês já estão... Ah, vocês acham que eu não sei. Deixa a curtida aí, deixa a curtida. Obrigada.